Olá, bom dia, tudo bem? Essa é mais uma reflexão feita pela manhã para abençoar o teu dia. O nosso versículo de reflexão hoje está em Salmos 101, 2 e 3, que diz assim, Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O pecado pode transformar uma coisa boa em algo pernicioso. Exemplo disso é o vício virtual. Milhões de pessoas vivem prisioneiras do computador e dependentes da internet. Mergulham num mundo fantasioso e perdem todas as conexões com a vida real. Conversam horas a fio com desconhecidos numa sala virtual, mas não conseguem sentar à mesa com a família para tomar uma refeição. A internet é uma benção, abre-nos largas avenidas de conhecimento, mas é também uma maldição, pois todo o esgoto da iniquidade está disponível aos internautas. Muitos navegam pelas águas turvas da pornografia e naufragam nesse pântano lodacento. As redes sociais são uma benção, abrindo-nos ricos canais de comunicação e de proclamação das mensagens do reino de Deus. Mas são também uma maldição, pois o mau uso desse instrumento tem levado milhões de pessoas à infidelidade conjugal e as aventuras mais perniciosas. O vício virtual é um drama para a família contemporânea. Conheço famílias que se comunicam dentro de casa, pelo telefone celular ou por mensageiros instantâneos. O versículo base dessa devocional chama atenção à questão que ele fez. e fala não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Claro que o assunto aqui está dizendo sobre o vício virtual. E é muito verdade isso. Até a gente mesmo, se a gente não vigiar, a gente passa tanto tempo diante de um celular, de um computador, olhando aí redes sociais, e a gente não consegue parar para ouvir, por exemplo, uma pregação falando sobre virtual. Não consegue parar para ouvir uma música que tenha um conteúdo bíblico, que tenha uma mensagem de Deus. Ou talvez você até consiga. Mas, enquanto você está ali passeando pela internet, seus olhos acabam seguindo um caminho que não é legal. Eu tenho uma lição comigo que eu aprendi desde pequena quando eu ia colocar algumas roupas. Meu pai me falava para voltar para o espelho. E ele falava, se Jesus fosse com você, você iria sim? E aí, por muitas vezes, eu olhava para a minha roupa e falava, não. E eu trocaria. Outras, não. Outras, eu falava, eu acho que sim, está tudo bem. Mas, como meu pai está falando, eu vou tirar. Obediência. Mas, a questão é, onde é que eu estou colocando os meus olhos? Será que isso que eu estou assistindo, que eu estou gastando meu tempo, investindo nisso? Será que vai trazer algo de bom para mim? De crescimento? Aí, vem aquela pergunta. O Espírito Santo está dentro de mim. Será que ele está sentindo vergonha ao assistir isso comigo? Será que ele aprovaria eu assistir isso? E aí, é uma questão de discernimento, de pedir a Deus para que abra os nossos olhos, para que nos dê a sensibilidade, para ouvirmos a voz do Espírito Santo, dizendo, não entre aí, não faça isso. e o Senhor Deus, ele vai falar e vai nos ajudar para que a gente tenha uma boa postura diante do Espírito Santo que habita em nós. Como ele disse aqui, a internet, ela pode ser benção e pode ser maldição. Nesse momento agora, você está gastando tempo ouvindo uma devocional. está sendo benção na sua vida. Amém? Aproveitando, compartilha. Compartilha o vídeo com aqueles que você gostaria que ouvisse essa palavra também. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por mais um dia começarmos o nosso dia na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, entendendo, Deus, que existem coisas que nós não precisamos fazer. Coisas que não vão agregar para a nossa vida o crescimento na intimidade que nós temos e queremos ter contigo. coisas que são desnecessárias. Senhor, em nome de Jesus, que tenhamos, ó Pai, a sabedoria de escolhermos o que vamos ver. Escolhermos no que nós gastaremos tempo. Esse é o nosso desejo hoje, Pai. Nos abençoa, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia. Amém. Amém.